Tem uma questão, assim, muito importante e que eu tô passando, que você passou, queria que você trouxesse pra cá também, a questão da transição capilar, porque acho que a gente vai passando por várias transições na vida e a transição capilar realmente é um momento que você, que mexe muito com a autoestima, você tá acostumada com aquilo e até você também identificar aonde foi que eu mudei, foi alguém que mudou o meu cabelo, fui eu que quis mudar, né, então se você pudesse compartilhar um pouquinho disso também. Cara, então, eu passei a minha vida inteira alisando o cabelo e eu comecei a alisar com 4 anos. Nossa, e foi uma coisa sua, por mais que a gente pense que 4 anos é pouco, mas assim, a gente, de criancinha a gente já, eu lembrei, eu vi uma foto, pra mim pelo menos, eu vi a foto do dia que eu decidi alisar o cabelo, eu não lembrava porque que eu tinha começado, e aí eu vi uma foto, meu cabelo, lindíssimo, todo cacheado e tal, eu tava muito feliz, e aí foi um dia de festa, de festa, ó, de foto do colégio, e aí eu era novinha no colégio, não sei o que, fui com o meu cabelo, pedi pra minha mãe fazer um penteado assim e tal, grandão, fui toda feliz, aí cheguei lá e falaram do meu cabelo, era um colégio particular, tal, e aí falaram, e aí eu tô na foto muito tristinha, muito mochina, e foi o que eu lembrei, eu tinha 5 anos. Cara, é muito triste, porque assim, o que é que acontece? Meu pai é preto, minha mãe é branca, e eu vim mais clarinha, mas eu vim toda, sem me ler, você olha assim, então assim, eu no colégio, como minha mãe me colocava, eu era de bolsa, né, lugares, colégio particular e tal, era num bairro que grande parte das pessoas tinham já um dinheirinho, cara, eu não me vi ali, eu não me vi ali, então, eu lembro que eu chegava no colégio, o pessoal já, eu não tinha amigo, então o pessoal já começava a falar, ah, seu cabelo, não sei o que, cabelo de pichain, cabelo de bucha, e eu tinha 4 anos, então assim, a gente não conversava muito sobre essas pautas em casa, meu pai e raça, a gente não falava sobre isso, era uma outra época, e a gente não tinha referência, então assim, eu não tinha como me ver em alguém e falar, nossa, olha meu cabelo, a nossa referência que a gente tinha era a Thais Araújo, só, e ainda assim, a maioria das novelas que ela fazia mais pra trás era mais um cabelo alisado, então o cabelo mais cachado, e eu me via naquilo, eu realmente era muito novinha, e eu tava, sempre com o pessoal mais velho, né, que entrei no colégio com um ano, e aí, eu lembro de, eu não lembro, na verdade, assim, de ter falado com ela, como foi ela que me contou, mas eu passei a minha infância inteira e adolescência odiando o meu cabelo, odiando o meu cabelo, e fazendo esse processo de empranquecimento, assim, eu lembro que eu alisava o cabelo, e eu ficava, meu Deus, será que você sabe que meu cabelo não é liso de verdade, eu lembro que eu ia pro salão, falando, meu Deus, será que aquelas cabeleiras vão saber que meu cabelo não é liso, e eu ficava, assim, pensando, como é que eu vou fazer pra esconder isso, eu não quero, eu tinha o nariz muito mais alargado quando eu era mais nova, depois que eu passei pra puberdade, ele foi diminuindo mais um pouquinho, mas ele era bem largão, e aí, eu lembro que o pessoal, quando eu chegava no colégio, ficava, ai, o cabelo, não sei o que, o nariz, e aquilo vai entrando na nossa cabeça, ainda mais que a gente tá novo, só que assim, eu sempre fui mais clara, então, eu tinha muito mais possibilidade, verdade, agora eu tenho três anos, se eu tomar sol, então, já não tenho mais velaninha nesse momento. Já não tenho, assim, amor, deixa eu contar. Mas, assim, eu ficava muito mal, só que realmente eu não tinha essa conversa em casa. Minha mãe não conversava, meu pai não conversava, e aí, eu só fui ter acesso a isso, a entender melhor, e a despertar realmente essa vontade de transicionar o meu cabelo na faculdade, quando eu tinha 16 anos, porque eu passei o ensino médio inteiro, assim, meio que, e eu lembro que, assim, eu tinha muito corte químico. Meu cabelo no terceiro ano, meu cabelo, na verdade, na oitava, sério, primeiro ano, ele caiu. Caramba. Porque eu dei um produto, e a mulher falou, ai, seu cabelo nunca mais vai ser como antes, não sei o que, não sei o que. Cara, o cabelo realmente não fica mais foco antes, porque ele caiu, porque careca. Não tinha nem cabelo pra ficar. Não tinha nem cabelo, amor. E aí, eu lembro que não tinha como amarrar o cabelo, porque ele tava todo quebrado, ele tava muito pequenininho, e aí, eu lembro que minha mãe fazia um, um negocinho, assim, bem pequenininho aqui, que sobrou, e eu enchia de grampo atrás, pra poder ficar, assim, pra fora. E eu passei o primeiro ano muito inseguro, assim, pro ensino médio, né, todo mundo tá, aquela coisa do, ai, não, não. E eu tava toda, assim, aí eu lembro que foi passando, foi meio que, o cabelo foi crescendo, foi meio que, ainda assim, eu continuei alisando. É, porque é todo um processo, né. É, exato. E pra você também se ver nesse cabelo. Cara, e não tinha, realmente não tinha, não tinha. Assim, eu não conheci ninguém. Então, assim, não tinha nenhuma referência. E, e aquela coisa mexia muito comigo, porque eu via muito da minha própria família, tipo, família par de mãe, que todo final do ano, não, meio todo São João, eu viajava pra Itacoara, que é, que é o interior da minha mãe. E lá, elas alisavam meu cabelo, minha tia, ela ficava duas horas, é, como é? Desembarassando o cabelo seco. E eu gritando de dor, e era todo ano pra poder alisar o cabelo. Então, assim, foi muito sofrimento, até eu realmente, de fato, falar, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Porque eu quero fazer, não, porque alguém, porque assim, uma coisa que eu queria muito falar sobre, que é muito importante falar sobre o cabelo crespo. Quando as pessoas falam sobre transição, sobre você transicionar o seu cabelo, e elas falam, vai, faz, fica bom. Então, cara, isso, na vida real, no dia a dia, cara, isso não funciona pra gente. Não funciona pra gente, porque a gente, o nosso cabelo não é aceito, cara. Entende? Tipo assim, é, porra, quantas vezes eu já sofri em trabalho, já ouvi coisa no trabalho. É, gente falando, ah, mas acho que não vai ter ninguém pra cuidar do seu cabelo. Acho que, poxa, mas e se a gente fizer tal coisa no cabelo? Ah, mas, será que a gente não consegue dar um jeito no seu cabelo? A gente falando, mas esse cabelo dela aí, como é que passaram pra não deixar ela? Não dá um jeito, né? É pior. Dá um jeito nesse cabelo, imagina. Dá um jeito no cabelo dela? Isso quando tem profissional pra querer mexer, entendeu? Porque, às vezes, nem tem. E aí, assim, as pessoas falam muito sobre isso, né? De você, ai, vai lá, vai, deixa seu cabelo natural. E aí, eu fui, eu fiquei na transição dois anos usando transa, e aí, eu lembro que eu tava namorando nessa época. E tinha duas amigas, né? Que elas, uma tinha o cabelo mais encrespado que nem o meu, e a outra tinha o cabelo mais cachado. E eu namorava nessa época, e esse meu namorado falou assim, Será que seu cabelo vai ser mais parecido com o de fulano ou de fulano? Não tinha, que era o cabelo mais encrespado e o do cabelo não cachado. Ele, porque se for o de fulana, que tinha o cabelo mais encrespado, eu não sei se vai ser tão legal, né? Acho que se for o da outra, vai ser mais legal. Aí, eu... Que estúpida. Cara, aí eu fiquei mais tempo na transa, porque eu fiquei muito segura, eu já tava muito segura, né? Porque eu não sabia cuidar do meu cabelo. Tipo assim, eu não tinha meu cabelo natural desde, sabe? Desde que eu me entendia por gente. Sim. Quando eu finalmente iria as tranças, eu fui pra faculdade, eu tava fazendo faculdade de nutrição nessa época já, eu lembro que eu entrei, assim, eu tava até meio felizinha, assim. Aí, uma menina que era minha amiga na época falou, Como é que você teve coragem de ver o cabelo assim? Caraca. Aí, eu fiquei mais uns dois meses com ele preso, até eu conseguir um pouquinho de, sabe, autoestima. Porque, assim, eu já tava sem autoestima nenhuma, e não sabia cuidar, era muito difícil. Então, eu lembro que eu passava horas e horas vendo coisas de cabelo, tentando entender como era o cabelo. Eu fiquei muito depressiva, assim. Porque eu falei, cara, eu quero muito amar meu cabelo, mas eu não tô conseguindo. Eu lembro quando eu descobri que meu cabelo era crespo, eu chorei. No dia que eu descobri que ele era crespo, eu chorei. Eu chorei, eu chorei, desespero, eu falei, gente, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se eu continuo, eu não sei o que eu vou fazer. Porque é isso, cabelo crespo é um cabelo muito marginalizado. Passar por essa fase de ódio, de entender que é meu cabelo, de amar meu cabelo, demorou muito. Demorou muito. E aí, hoje em dia, cara, eu não me vejo de outra forma. É meu cabelo, é minha história, assim. Realmente, eu não me vejo. Foi aí que eu pude ter acesso. Foi aí que eu me interessei por entender coisas, que eu comecei a pesquisar, estudar coisas que eu entendi. Pô, comecei a ir para várias rodas de mulheres pretas e falando sobre cabelo, falando sobre resistência, falando sobre várias coisas. Eu comecei a querer realmente entender coisas que nunca foi uma questão tão grande na minha família, na minha família, quando eu era mais nova, porque não conversavam sobre isso. Meu pai não conversava, minha mãe, então, era algo, tipo assim, era a minha realidade, mas eu não entendia. E uma coisa que me marcou muito, quando eu era segundo ano, eu só fui dar o primeiro beijo, eu tinha, assim, 15 anos, eu dei um beijinho, e eu dei depois de 18 anos, que eu estava namorando. E o meu primeiro beijo foi, assim, um trauma, porque eu tinha esse menino que era meu amigo, ele estava ali me queixando, não sei se vocês vão saber o que é me queixando, me paquerando. E aí ele estava me paquerando ali, eu fiquei meio assim, gente, o que ele estava fazendo? Porque até então ninguém tinha despertado ali nenhum, nada que queria estar comigo, então eu fiquei meio assim, até que teve uma ação lá do colégio, que a gente foi para a praia, para catar lixo, e no final o pessoal ficou por lá. Aí ele foi lá e me deu um beijo, só que eu não sabia beijar. Aí foi um beijo meio desconcertado, e aí beleza, passou. Aí uma semana depois eu lembro que eu estava filando aula, aquela que eu mais fazia, filando aula, e aí estavam as meninas que eu andava conversando sobre alguma coisa, e eu disse, gente, o que está acontecendo? E elas, ah, não, 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 tentaram disfarçar, e elas falaram, então, fulaninho, ele contou para o colégio todo que ele tinha te pegado, mas tipo assim, falando mal, nossa, peguei fulana, nossa, horrível, cabelo, e eu lembro que quando eu entrei no colégio, cara, a galera estava me olhando assim, estava todo mundo zoando ele por ter ficado comigo, todo mundo do ensino médio, e assim, eu, cara, e assim, já não tinha nenhum outro estilo, né? E aí eu, gente, aí eu lembro que eu fiquei muito mal, muito mal, e no segundo, no outro ano, no terceiro ano, aconteceu de novo, só que tipo assim, eu era um menino que eu voltava para casa, aleatório, e aí o pessoal, que eram até então, alguns até eram meus colegas, assim, falaram, cara, eu acho que ela gosta de você. Ele, não, nada a ver, aí botaram na cabeça dele que gostava dele, aí eu lembro que ele mandou mensagem assim, no WhatsApp para mim, ah, não me leva mal não, mas você é muito feia. Aí eu, do nada, de graça, sabe? Então, tipo assim, eu demorei, eu não tinha autoestima, então eu ficava me... Tanto que esse primeiro namorado, eu falei, eu não vou atrás de ninguém, vai ter que cair do céu, e foi bem assim, ele apareceu num momento X, assim, por isso que a gente começou a namorar, porque se fosse por isso, não fosse por isso, eu, assim, não ia, porque eu fiquei muito mal, assim, tramazada, eu não conseguia, eu não conseguia me relacionar, tinha muito medo, era muito retraída, até eu começar, depois que eu terminei, que eu fui muito chufrada, e aí eu falei, não, agora eu vou viver, agora eu vou viver, agora vai ser a minha hora, aí eu fui me permitindo mais. Gente, ela é a nossa Ju. Eu sou a Ju, gente. Ela foi chifa. Ela é a sua Ju. Ela foi chifa. Ela foi chifa. Ela foi ch鐵.